No meio de 2019 eu pude participar da entrevista com Marcelo Gleiser no Pedro Bial e pelo tema do que o Gleiser costuma falar, o Bial fez uma pergunta bem forte. Se você me responder em poucas palavras com o argumento de um cientista, o que é o espírito? Eu ainda estava nos bastidores nessa hora e só o vi, mas fiquei com a pergunta na cabeça e eu queria dizer o que eu acho com o argumento de um cientista, nesse caso aqui de um biólogo, mas com bastante palavras. O que é o espírito segundo a biologia? Para os filósofos, cientistas e médicos que começaram a estudar o que era a vida há mais de 300 anos atrás, o espírito era uma força vital que anima o corpo, um espírito vital que fica em alguma parte do corpo e dá vida para a gente e dá a diferença entre nós e uma pilha de matéria morta. Para alguns é a nossa alma, para outros é o fantasma que permanece depois que o nosso corpo vai embora e não é difícil de ver como as pessoas pensaram nisso quando a gente consegue reparar como os seres vivos são tão diferentes da matéria que nos dá vida. Alguma coisa muda quando a gente dá o primeiro respiro, o primeiro espíritos do latim para respirar. A questão é, o que muda? Pelo menos na biologia, pouco a pouco a gente foi descobrindo o que é isso. A gente também tem esse tipo de espírito permanente que é passado adiante que a gente vê acontecer na respiração. Esse espírito é a própria vida. Eu sei, eu sei, parece clichê, mas pensa comigo. Por muito tempo a gente pensou que a vida podia surgir o tempo todo aqui na Terra, que os seres vivos podiam aparecer do nada completamente formados. A gente precisou de muito teste e muita ciência para ver que a vida precisava vir só de outros seres vivos, que a vida só vem da vida. Mas é aí que vem a pergunta, se a vida só vem da vida, de onde veio essa vida toda? E é aqui que entra o que são algumas das maiores descobertas da biologia, ou a combinação delas. A primeira é a noção da evolução, claro. A noção de que a vida já foi bastante diferente e que ela mudou ao longo do tempo com o processo da evolução, que fica bem fácil de ver quando a gente olha para fora. Isso aqui, por exemplo, é um amonita que tem pelo menos 65 milhões de anos, se não bem mais. Ou melhor, um fóssil da concha de um amonita. O amonita vivia aqui dentro com os seus tentáculos. E como que eu sei que essa concha tem esse tempo todo? Porque não tem amonita vivo hoje em dia. A gente tem os parentes dele, que são os polvos e as lulas, e a gente parou de encontrar amonitas junto com os dinossauros, provavelmente porque foram extintos juntos. Um dia esse tipo de vida viveu por aqui, mas não vive mais. E tem várias outras formas de vida que vivem hoje, como nós, que não viviam naquele tempo com os dinossauros. Por muito tempo, a maneira como a gente podia saber como a vida aconteceu e mudou aqui na Terra, dependia só disso, de uma parte dos organismos vivos ou extintos, que ficou preservada até hoje em dia, e que a gente pode agrupar entre os mais parecidos. Como vários outros animais, tem conchas parecidas com esse amonita. Até hoje, foi relativamente fácil de entender que essa concha aqui foi de um molusco. Mas pouco a pouco a gente foi descobrindo como saber bem mais sobre a vida do que isso. Um pouco depois do pessoal que formulou a ideia do espírito, inventamos um aparelho bem legal para poder olhar tudo muito mais de perto, o microscópio. E quem colocou esse tipo de vida embaixo do microscópio, acabou descobrindo algo que hoje a gente pode pensar como simples ou como uma coisa comum, mas que não tinha nada de banal na época. Todos os seres vivos são feitos de células. Plantas, fungos, cachorros, eu e você, olhando no microscópio, todos nós somos feitos de células. Até as bactérias que dão a nossa garganta inflamada são feitas de células, uma só, mas são. Imagina você se dando conta de que tudo isso que a gente tem vivo é feito dos mesmos tijolinhos. E essa história acabou ficando muito mais interessante quando a gente começou a ver do que as células são feitas e descobrimos que são feitas dos mesmos ingredientes. E que todas as células, todos os seres vivos, têm o mesmo jeito de guardar a informação de como fazer outros seres vivos, que é o material genético feito com as mesmas quatro letrinhas. E é aqui que tudo se junta e se resolve. Quando a gente descobre algo que pra mim é muito mais marcante e até mais importante. Na década de 1970 a gente descobriu que também podíamos comparar esse material genético dos seres vivos e baseado nessa comparação, no quão parecido ele é, a gente podia saber do parentesco entre nós. Eu, você e todos os seres humanos vivos compartilhamos, por exemplo, boa parte do nosso material genético. Nós somos mais de 99,9% idênticos, independente de cor de pele ou de aparência. Um gatinho é 90% parecido conosco, uma vaca 80% e até uma banana com menos do que 50%, como muita gente cita. A gente compartilha o nosso material genético com todos os outros seres vivos proporcionalmente. Eu compartilho muito mais com os chimpanzés do que com os parentes vivos do Amonita. Mesmo assim, todos os seres vivos compartilham parentesco por mais distantes que eles sejam. Até eu e o Amonita quando era vivo. Todos nós viemos da mesma vida. O que faz muito sentido quando a gente olha para as nossas células. Uma célula não se forma sozinha. Ela só se forma pela divisão de uma célula em pelo menos outras duas. Uma parte de qualquer célula do seu corpo teve que ser herdada de quem formou ela. Assim como o material genético de cada célula do seu corpo foi formado pela divisão das células anteriores. Ou pela junção do espermatozoide e do óvulo que também vieram de uma divisão. Isso quer dizer que todas as células que existem hoje, as minhas, as suas, as trilhões e trilhões de bactérias que estão por aí vieram de outras células se dividindo, que vieram de outras, que vieram de outras, que vieram lá de trás do nosso último ancestral comum de toda a vida. Que era uma célula que bem provavelmente não foi o primeiro ser vivo aqui, mas foi o primeiro ser vivo que deu origem a todos nós. A todas as células que formam toda a vida que a gente conhece até hoje e que já passou por aqui. Algumas continuaram formando bactérias, outras mudaram tanto de caminho, mudaram tanto o material genético que formaram amonitas e acabaram sendo extintas. E outras formaram animais com ossos, como nós, que ainda estamos aqui para poder contar essa história. Esse é o espírito da vida. Essa é a descoberta que eu acho mais profunda sobre o que é a vida e como ela é inteira interligada. Uma das ideias, para mim, mais bonitas. Quando as nossas células respiram, quando a gente solta o nosso espírito, estamos continuando uma reação que faz energia, que acontece há pelo menos 3,5 bilhões de anos, sem parar. Uma célula passando essa tocha olímpica para as próximas que ela forma. Em um grau ou em outro, todos nós somos parentes. Nós somos todos relacionados. Todos nós estamos ligados por esse sopro vital. E por isso a gente não tem como dar a vida para uma pedra. Ela só pode vir de outra vida. Então, se você está próximo do Natal ou de qualquer outra data comemorativa que você celebra, a união das pessoas, das pessoas mais próximas e das dádivas que nós recebemos, aproveita para lembrar dessa dádiva, da vida que você recebeu. A mesma vida, esse mesmo espírito que anima das bactérias, as plantas, dos cogumelos, a todos os animais que a gente vê e os que já se foram. Das células que nós herdamos desde o começo da vida por aqui e que por bilhões de anos nos deu o sopro vital e nos fez todos relacionados. Boas festas, bom proveito desse dom, desse espírito que você e que as suas pessoas queridas receberam. E para terminar esse vídeo com um pedido meu dessa vez, um pedido nosso, meu e da Paloma que está aqui atrás da câmera acompanhando isso. Se você acompanha o canal, se você vê os vídeos por aqui, por favor, assine o canal. Pelo menos enquanto a gente está fazendo esse vídeo aqui, metade de quem assiste os nossos vídeos não assina. Vem para cá, se inscreve, se inscreve para acompanhar a gente porque isso faz a diferença inclusive para os benefícios que a gente tem aqui na plataforma e para a gente poder fazer ou continuar fazendo esse conteúdo que dá tanto orgulho. Obrigado.